Música Dá-lhe graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Dá-lhe graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A casa de Israel, agora o diga Eterna é a sua misericórdia A casa de Araão, agora o diga Eterna é a sua misericórdia Os que temem o Senhor, agora o digam Eterna é a sua misericórdia Dá-lhe graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora pedra angular Pelo Senhor, é que foi feito tudo isso Que maravilha Ele fez aos nossos olhos Eterna é a sua misericórdia Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Dá-lhe graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Eterna é a sua misericórdia Aquele que em seus atros vai entrando Desta casa do Senhor Vos bem dizemos Que o Senhor e nosso Deus Nos ilumine Dá-lhe graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Dá-lhe graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Eterna é a sua misericórdia O Senhor e o Senhor Eterna é a sua misericórdia Obrigado.